A Orquestra Sinfônica de Santa Maria foi criada em 1966, quando era composta apenas por instrumentos de cordas. Hoje, ela conta com representantes de todos os grupos musicais, sopros, cordas e percursão. A Orquestra leva a música clássica para além do meio acadêmico, através de apresentações em diversos eventos. Dentre as atividades que servem para divulgar a música clássica em Santa Maria, uma delas é a exposição fotográfica de Leonardo Brasilense, no shopping Royal Plaza. Leonardo, o que te motivou a fotografar a Orquestra Sinfônica de Santa Maria? Oi, Kellen. Na verdade, foi um convite. A Orquestra estava organizando atividades para a comemoração dos 45 anos de existência e resolveu fazer fotos para usar, site, banners, essas coisas, inclusive já pensando numa exposição. Então, a Michele e o Josias, que eram as relações públicas da Orquestra, me convidaram para fazer esse trabalho com eles. Na exposição de Brasilense, a fotografia foi a maneira encontrada para mostrar os bastidores, os ensaios e o cotidiano dos músicos que fazem parte da Orquestra Sinfônica. Temos primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos formando as cordas. Nos sopros, nós temos dois naipes, naipes de metais e de madeiras. As madeiras com flauta, clarineta, bué e fagote. E os metais com trompete, trompa, trombone e tuba. É realizado no início de cada semestre uma entrevista e a execução de duas peças. Uma peça que o candidato estuda durante uma semana e também a apresentação de uma leitura que ele faz no momento. É colocada a partitura no momento e ele executa. E com isso dá para você fazer uma avaliação se ele tem condições de acompanhar os colegas ou não. A orquestra é formada por alunos do curso de música da UFSM e pessoas da comunidade. Ela realiza por volta de 20 concertos todo ano, em Santa Maria e também em outras cidades do estado. Divulgando a música clássica em lugares onde ela ainda é pouco conhecida. Nós temos apresentações em praticamente 80% das cidades do Rio Grande do Sul através de projetos ou da própria universidade. Uma das apresentações mais marcantes da orquestra aconteceu durante as comemorações dos 50 anos da UFSM, no ano de 2010. Nessa apresentação, a música clássica dividiu o palco com o rock da banda santamariense, Band on the World. A nova sede da orquestra está sendo construída no prédio do curso. O curso de música no campus da UFSM em Santa Maria, onde terá instalações apropriadas para os músicos.